Olá meus amores, tudo bem com vocês? E espero que todos estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, no vídeo de hoje eu trago aqui o meu primeiro parzinho já aí rumo 2024, isso mesmo gente, eu já dei nisso aqui a minha pronta entrega para 2024 e o meu foco para o ano que vem serão aí os tapetes de 20 reais, isso mesmo gente, eu entendo que em time que está ganhando não se mexe, então eu vou começar aí com a graça de Deus, mais um ano já vai ser aí o terceiro ano com os tapetes de 20 reais, pois é gente, já será aí o meu terceiro ano, porque eu comecei a produzir os tapetes de 20 reais ano passado em 2022, então entrei aí, fiquei em 2022 né, do meado até o final, e entrei em 2023 com sucesso total nos tapetes de 20 reais, e claro, vou continuar gente, continuar com os tapetes de 20 reais, tá? Então o meu foco aqui é produzir tapetes com tamanho inferior ao tradicional né, que é aquele 70 por 50, então os tapetes aqui de 20 reais, eles ficam aí com uma média de tamanho de 60 por 45, essa é a medida aí que eu almejo, porém em determinados modelos pode acontecer e também de acordo com a espessura do fio, pode haver aí divergência, ficando com 59, 62 centímetros de comprimento de largura 43, enfim, mas eu sempre falo que é aproximadamente 60 por 45, e hoje eu trago aí a primeira combinação e gente, com aqueles squazinhos, eu tenho muitos squaz, eu já mostrei aqui, tá em vídeos, a produção de squaz então, e continuo fazendo né, porque quando já está assim ó, bolinha, aquilo ali pra mim já, eu já olho, meus olhos já brilham querendo fazer mais squaz, mas vamos com calma, porque eu tenho muitos squaz já prontos, muitos até já passado o verdinho então, bora sentar pau na agulha nesses que já estão prontos, não é isso? E a primeira, o primeiro tapete né, a primeira combinação, eu utilizei aí ó, esse rosa forte, que é quase um pink, tá? na verdade é um pink né, só que ele não é aquela cor, por exemplo, aqui ó, o squazinho, ele é mais escuro, eu gosto mais desse tom de pink colocando assim perto, ó, dá pra ver que tem uma diferença, esse aqui tá um tom mais claro mas não deixa de ser o rosa pink, trabalhei com a cor branca e trabalhei com a cor rosa bebê, tá? essas foram as cores que eu combinei aqui nessa produção, e gente, ela ficou aí maravilhosa eu sempre falo isso né, mas é porque é verdade gente, fica sim uma combinação linda e eu quero falar pra vocês que eu já estava morrendo de saudade, de verdade gente de estar produzindo aí os tapetinhos de 20 reais, os parzinhos né, os joguinhos de banheiro por quê? Porque no final do ano, apareceram, graças a Deus, muitas encomendas assim, de passadeira né porque nem tudo eu mostrei aqui tá, não tive tempo mesmo, mas é, apareceram aí jogos de cozinha, no caso passadeira, trilhos de mesa, centrinhos de mesa, mas o que eu gosto mesmo de fazer gente são os tapetinhos de 20 reais e transformá-lo também em joguinhos de banheiro, tá? Então bora lá, aqui é um parzinho, podendo virar um kit lavabo e já já eu explico ó, o primeiro ficou com 238 gramas e o segundo ficou com 240 gramas então, o parzinho, 476 gramas, olha que delícia né menos de 500 gramas e é o que eu gosto aqui né, que fica aí até umas 500 gramas porém, quando fica menos né, é lucro pra gente olha só gente, fiz aí esse modelinho aqui ó, maravilhoso que é um modelinho que eu falo que é um modelinho florzinha né eu gosto bastante, tem essa pegada, eu já estava com saudade desse modelinho aqui ó com esse biquinho sabe, que parece uma margaridinha, então tapete margarida, tapete florzinha, eu acho lindo gente acho incrível tá, essa combinação aqui é de esse modelinho aqui que é o espiral com esse acabamento, biquinho de acabamento que vai assim sabe e eu não coloco o picô, vocês podem ver aí que eu coloco é, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo e eu acho que fica um charme, olha que delícia ó, olha que caimento maravilhoso aqui eu trabalhei somente com fio de ordem 6 tá eu tenho algo X de ordem 8 mas eu ainda não comecei aí com as produções do fio de ordem 8 e olha que lindo olha só gente, é ou não é um encanto maravilhoso, quem aí gosta? eu amo gente quando eu faço aí esse modelinho aí eu já fico imaginando várias combinações tá vocês são assim também gente? eu fico encantada gente aqui vocês podem ver aí ó a combinação dos squads tá eu, quando eu fiz lá a produção esse meu squadsinho aqui na verdade eu fiz branco né a produção de squads branco a produção de squads pink e na hora de que tá acabando o fio eu, o que que eu fiz? acabou o branco que esse branco aqui não é o mesmo desse tá aí o que que acontece? eu fiz o miolinho e aí usei a sobra do pink pra fazer as pétalazinhas né da florzinha e aí na hora de de combinar o tapete que eu fiz peguei um branco todo liso e esse aqui que tem branco com pink mas eu também poderia ter pego um todo branco um todo pink sem problema algum ia ficar lindo do mesmo jeito tá é só uma ideia aí de como você aproveitar toda a sobra né hashtag até o último centímetro não é isso gente? a gente paga pelo nosso barbante então é necessário que utilizemos ele até o finalzinho até de verdade o último centímetro e olha que lindo gente maravilhoso como eu disse não tenho como medir aqui porque eu emprestei aí a minha trena pra minha vizinha mas como eu disse os tapetinhos de 20 reais eles ficam ali na média de 60 de comprimento por 45 de largura tá? esse modelo aqui em especial com esse bico de acabamento na largura ele fica bem bem grandinho tá? eu acho que ele fica bem larguinho e no comprimento tá maravilhoso também claro que quando eu faço a união aqui dos squares já utilizando aqui aquela carreirinha que era no caso a carreira da base a mesma cor da base eu ganho um aumento no comprimento tá? eu gosto bastante porém esses squares aqui eles já estavam prontos na minha caixinha quando eu comecei a unir eu já tinha unido eles tá? geralmente eu faço assim eu faço seis squares tá? dois pra cada peça o que eu vou usar pra tampa do base quando se trata aí de um jogo de banheiro eu faço exatamente como esse daqui tá? unido pelo verdinho já para os tapetes pra eu ganhar aí alguns centímetros no comprimento o que que eu faço? eu faço o verdinho mas eu não faço a união eu uno os dois squares com a cor da base então eu ganho no comprimento né? é bem legal depois eu vou vir com outro vídeo onde eu vou mostrar as bases que já estão prontas e aí eu vou explicar melhor, tá? claro que eu tô dando essa dica aí pras pessoas que são iniciantes no crochê né? que graças a Deus todos os dias temos aí iniciantes amantes né? pessoas que se encantam com a arte do crochê então é sempre bom lembrar tá bom? é então gente olha só que coisa linda ó e a dica que eu quero que eu dei no início aí né? que eu disse que ia falar sobre ah é um parzinho deixa como parzinho apareceu aí uma cliente que te pediu aí ai eu queria na verdade é um kit lavabo o que que eu faço? eu viro um dos tapetes faço a medida aqui né? vejo aqui direitinho e jogo aqui a redinha gente e aí eu transformo o parzinho em um kit lavabo Lu, por que que você não faz isso antes? eu até faço gente quando eu quero aqui né? quando eu acho por bem eu faço mas eu prefiro manter como parzinho e se eu tiver venda como joguinho de banheiro kit lavabo aí sim eu jogo a redinha tá? e isso não impede vai mais uma dica aí isso não impede de eu levar tá? eu não vou hoje fazer isso mas eu posso perfeitamente pegar os meus pares de tapete levar no meu banheiro e arrumar lá pegando um tapete e botando em cima da tampa do vaso mesmo sem a redinha só pra bater uma foto bacana e a cliente entender que pode sim ela vai ver daquele jeito ali que você for arrumar no banheiro ela já vai achar que é um kit lavabo tá? e também você tirar assim ó foto assim como se fosse um parzinho mesmo de tapete então aí o que que acontece? as clientes veem né? dessa forma par de tapete ou joguinho de banheiro aí a primeira que escolher Lu, eu quero esse joguinho de banheiro você rapidamente coloca a redinha Lu, eu quero esse parzinho de tapete então você não ficou presa né? porque claro eu poderia colocar a redinha e depois se eu vendesse como parzinho eu retirar sim, posso mas eu prefiro fazer desse jeito colocar a redinha somente quando for necessário tá? lembrando também que o tapetinho de 20 reais né? olha só como que ele fica lindo ele pode sim perfeitamente virar aí ó um centrinho de mesa olha que tamanho maravilhoso fica um escândalo de lindo né? fica um espetáculo então você pode usar esse tapete como centro de mesa como colocar na tampa do fogão tá? numa bancada enfim te dá aí mil possibilidades tá gente? mil possibilidades de tá usando o seu crochê então não fique presa achando que ai eu comprei um parzinho de tapete eu tenho que colocar no chão não gente não você coloca o seu crochê aonde você achar melhor tá bom? e ele fica lindo maravilhoso espero que vocês tenham gostado do vídeo esse vídeo aí eu vou editar ele rapidinho porque eu já estou atrasada né? com os com os trabalhos aqui tá? então eu vou editar ele rapidinho e tentar enviar ainda hoje aí pra vocês tá bom? espero que vocês tenham gostado não esqueçam aí de deixar o joinha de vocês deixar o comentário e se você ainda não for inscrito aqui no canal venha fazer parte da nossa família até o momento tá faltando aí oito pessoas pra batermos a meta dos 12k tá? mas quem sabe né? quem sabe quando esse vídeo tiver chegado aí pra você você estiver vendo esse vídeo eu já tenho aí alcançado os 12k mas eu quero te convidar se você não for inscrito ainda que você venha se inscrever aqui no canal venha fazer parte da nossa família tá bom gente? fiquem todos com Deus o meu contato está aqui na descrição e também ó aqui ó tá? pra que se você quiser já fazer as suas encomendas dos tapetinhos de 20 reais a agenda aí pra janeiro já está aberta tá bom? fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto